Fala galera, bem-vindos para mais um vídeo do canal, eu sou o Lázaro e hoje vamos jogar Grand Tourism Sport disputando aí uma corrida única do modo arquivo, ok? Vamos tentar vencer o circuito Kyoto Driving Path, ok? Vamos pegar aqui o horário das 8 horas, o reflexo do sol vai nos atrapalhar, mas eu acho que é muito bom. Vou escolher aqui qual carro, eu estou gostando muito de jogar com carros, então já de prontos parados para correr. Então vou pegar o Corvette, eu acho que vai dar uma bela corrida, ok? Vou pegar aqui direto no nível profissional, tá muito fácil. Temos ali duas BMW, que são um componente fortíssimo, depois um GT-5, uma Ferrari em Itália e aí depois vem os outros. Então, é até mesmo pelo lugar onde eles estão na corrida, é mais difícil deles também chegar até você, ok? Isso aí é o ponto do motor, esse carro é muito gostoso, ele é um carro muito bom, tem muito bom e uma adquiribilidade muito gostosa. Então, é que o carro fica saindo fora da pista o tempo todo, ok? Então, tá valendo, bora lá. O nível vai... Mais avançado, não vai ser um fator, tem toda a concentração do nível. Essa curva, galera, dá pra você fazer ela tudo bem embaixo. O problema é que esses caras na sua frente, o que você vai? É tipo bem embaixo, tem jeito. E aí... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.